Oi meus amores, a linha da Liz vai começar agora a fazer ginástica e o irmão adora acompanhar a irmãzinha Liz Grock, inclusive ele só tem um ano e quer entrar para fazer aula com a irmã, vocês acreditam? Ele faz de tudo para conseguir passar essa barreira que tem aqui, esse murinho de vidro, esse portãozinho, ele faz de tudo, ele tenta escalar para poder entrar e fazer aula com a irmã, só que quando ele fizer 5 aninhos a gente vai colocar ele, porque a categoria dele só inicia com 5 anos, é lamentável, porque ele quer muito, gente, fazer, só que não pode. Ah, sim, 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 sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.